Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira trilha pedagógica Sistema Farias Brito. 2021 já chegou e nossas esperanças estão realinhadas com esse nosso tempo que promete trazer avanços e a possibilidade de voltarmos a conviver em segurança, que é tudo o que a gente mais quer, não é mesmo? A verdade é que 2020 nos pegou de surpresa. Um ano de muitas perdas, privações, incertezas, mas também de muito aprendizado. Não sairemos dessas ilesos, desses dias, sairemos melhores, mais fortes, mais preparados, com ainda mais certeza sobre nossa missão e nossos passos ainda mais firmes, mais plurais, mais verdadeiros. Em breve, voltaremos às salas de aula, mas acreditamos que isso não será um simples retorno, será um avanço, porque somos educadoras e educadores, porque acreditamos que o futuro se constrói no agora. E mesmo com a pandemia, não deixamos a peteca cair. Seguimos nos reinventando, porque somos também eternos aprendizes. Obrigada por você estar conosco. Começa agora a live que dá início à trilha pedagógica Sistema Farias Brito de Ensino. Eu sou Ana Paula Souza, gerente de serviços educacionais do Sistema Farias Brito. É um prazer estar aqui com vocês na nossa primeira live Trilha Pedagógica SFB. Todos os anos, nosso encontro acontece presencialmente na Jornada Educacional, um evento que dá início ao nosso ano letivo. Esse ano, nosso encontro será assim. Vocês aí, em suas casas, e nós daqui, desse estúdio, com esse telão lindo, gente. Lindo, né? Eu adorei, estou querendo levar para casa. E é assim que damos início à nossa trilha pedagógica. Para isso, queremos que vocês participem da nossa live de duas formas. Uma é pelo chat, e aí nós temos uma pessoa do Farias que está lá, ligadinha em tudo que vocês estão falando. A gente quer saber o que vocês estão achando de tudo isso. Manda o seu comentário, vem participar com a gente. A segunda forma é pelas hashtags, que vai mudando ao longo de nossa live. Olha que chique. E a nossa primeira hashtag é... Hashtag live Trilha Pedagógica SFB. Tudo junto, sem acento. Vamos lá? Escrevendo no chat. Usa no chat, nas redes sociais. E fiquem de olho que sempre que muda a hashtag, muda o nosso assunto. E assim a gente segue na mesma página. Porque nós preparamos uma programação incrível para vocês hoje. E não dá para perder nada, né? É a nossa forma de estar mais perto de você. É assim que damos as boas-vindas a 2021. Um ano que estaremos todos mais bem preparados para tudo. Mas principalmente para os abraços. Vai ser incrível. A nossa live abraça todos os estados do nosso Brasil. E quer saber? Já são mais de 2 mil inscritos. Mais de 190 escolas parceiras em todo o Brasil. Mais de 157 cidades representadas aqui. E dessas cidades, dos 27 estados brasileiros, gente, 24 estados estão representados aqui. Olha que legal. Isso só para a nossa live. Porque quando eu falo do SFB Esclarece, já tem mais de 1.700 inscritos. Mesmo sendo online, nós estamos juntos. Como sempre estivemos. Vamos relembrar um pouquinho? Que momento só para me provocar. Eu que adoro logo dar uns arroz, dar uma saudade, né? Que saudade de uma aglomeração, meu povo. Isso é para vocês que já fazem parte dessa jornada. E para vocês que estão chegando agora. Saibam que vocês não estão sozinhos. Não importa se o ano vai ser desafiador. Se vai ter pandemia. Se a gente não vai poder se encontrar presencialmente agora. Não importa. Importa que você vai poder sempre contar com a gente. A sua conquista é a nossa conquista. Tanto é assim que o Sistema Farias Brito está realizando, desde novembro do ano passado, o processo de implantação. Com um conteúdo especial que nós colocamos na plataforma de formações do SFB. E que durante todo esse mês de janeiro, segue com o SFB Esclarece. É o nosso espaço de escuta. Nós queremos ouvir você e esclarecer todas as suas dúvidas. E a trilha pedagógica que começa hoje, com essa live linda, cheia de novidades e conteúdos. E a nossa trilha segue até o final de março. Começa amanhã um conteúdo que a gente vai disponibilizar na nossa plataforma do SFB Esclarece Tudo Online. Fica atento. Mas calma. Eu vou falar tudo isso em detalhes para vocês. Logo mais. Tá bom? E ainda hoje, temos de trazer para vocês ela, que é referência no método de ensino híbrido no Brasil. A Lilian Bassic. A Lilian já está ao vivo com a gente. Pronta para a nossa conversa. Mas agora a gente vira a página. E quando vira a página... Troca a hashtag. Quero ver aí no chat surgindo a nova hashtag. Ribamar na trilha SFB. Hashtag Ribamar na trilha do SFB. Tudo junto. Professor Ribamar é diretor de negócios do Sistema Farias Brito. Já está no link conosco. E traz uma fala fundamental para todos nós. Boa tarde, professor Ribamar. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos vocês. Tá me ouvindo? Oi, Ana. Obrigado. Boa tarde a você. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem agora. Esse é um momento histórico que estamos vivendo aqui no SFB e certamente vocês como escola. porque, apesar de ser um ano desafiador, também foi um ano que deu para a gente a certeza de que nós somos mais que vencedores, que suportamos mais do que a gente imagina. e trouxemos grandes aprendizagens do ano passado para esse. E também, imagino que vocês estejam ansiosos por nos ouvir e traduzir esse conhecimento que vão receber a partir de agora em planejamento, em ações para o próximo ano letivo. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês. E eu vou compartilhar a minha tela, para que a gente possa ter uma tarde produtiva, de bastante informações. E eu queria começar dizendo que isso tudo, gente, vai passar. E o que nós planejarmos agora vai definir o que seremos pós-crise. Essa é uma certeza que eu tenho. E, como eu tenho, portanto, aí 30 minutos para conversar com vocês, é um tempo mais curto, eu vou ser bem sucinto, mas com relevância de tópicos que eu quero abordar aqui para vocês, como uma provocação muito mais do que entregar respostas prontas, mas pelo menos alguns caminhos que vocês podem buscar seguir. E se a gente tinha sido impactado, ano passado, por o que a gente chamou de um novo normal, agora a gente está com um novo presente na mão. E é essa leitura de cenários que eu quero apresentar para vocês, um mergulho, portanto, nas macro-mudanças, para que nos ajude a planejar esse futuro, em especial esse novo presente que se apresenta para todos nós. E a primeira coisa é essa mudança do que a gente chama de baixo contato, economia de baixo contato. Ela chegou e nós já temos mudança. E, em especial, a mudança é essa. É a mudança que chegou para ficar. Nós, portanto, estamos diante de algo que ele será permanente, não é de maneira só passageira. E, diante disso, diante dessa era pós-Covid, em uma economia totalmente baseada e orientada para novos hábitos econômicos e regulação sobre as interações físicas e muitas regulamentações e restrições, isso vai impactar de tal maneira que a forma com que a gente come, trabalha, compra, exercita, até utiliza o tempo livre que nós teremos, eles serão fortemente impactados em uma velocidade muito grande. E nós mapeamos as oito principais mudanças para que vocês possam ter aqui substrato suficiente para um repensar, um replanejar de 2021. Eu contei com a ajuda de Wagner, a gente, durante essa semana e a início da semana passada, a gente trocava muitas figurinhas, ele me ajudou fortemente, a gente, ele é o responsável, é o Head do SFB para Inovação e Tecnologia, portanto, eu já agradeço a parceria que ele, que a gente estabeleceu com ele. E, portanto, as oito, os oito principais marcos disso tudo, essas macro mudanças, elas estão aqui desenhadas, que vai desde a aceleração de adoção digital, passando pelo aspecto de emprego e renda, na saúde, os cuidados pessoais, as limitações com aglomeração, o trabalho remoto, a parte socioemocional, até chegar, obviamente, à parte de menos viagens e viagens mais domésticas, mais curtas, portanto, que a gente vai viver nesses próximos anos. Então, eu quero fazer três etapas aqui da minha fala. Essa primeira etapa, portanto, é dando um panorama e subsídios para vocês fazerem esse repensar. E, em seguida, a gente vai para um pouco de como é que a gente pode se reestruturar para fazer diferente, para inovar dentro da educação, diante do cenário em que a gente vive, com os recursos que, obviamente, a gente tem. E, começando por essa aceleração de adoção digital, isso aqui é um gráfico feito pela World in Date, que mostra o seguinte. Aqui é a parte de adaptação tecnológica das famílias americanas. Se você observar, o gráfico está de 1860 a aproximadamente 1860, para chegar no platô de adaptabilidade tecnológica, a família americana levava 100 anos. Isso vale para todos nós, porque a pesquisa aqui é americana. Em 1940, esse número, esse tempo, para que chegasse ao platô, reduziu para meio século. No novo milênio, ele demorava 10 anos. E, do ano passado para esse, o que a gente viu... Deixa eu interromper aqui a minha apresentação, porque ele travou. Vou voltar aqui com ela. Agora dá para ver. E o que você pode ver é que agora são questões de meses. Dois, três meses, aquilo que é produzido na China, do outro lado do mundo, a gente começa consumindo nos rincões do Brasil. E isso muda, portanto, a forma com que a gente se relaciona com tecnologia. E, em especial, nesse mapa de oportunidades de TE, portanto, um olhar mais para a tecnologia da educação, vocês já devem ter sentido isso pelo consumo de tutoriais e vídeos de mentoria que vocês devem ter já consumido, vocês mesmos, adultos e professores. Portanto, essa é uma grande oportunidade que a gente tem na mão dentro da área de educação. E, obviamente, o Farias Brito foi rapidamente se adaptando a essa nova realidade, entregando uma quantidade gigantesca de produtos, a ponto de que essa nova geração de LMS que a gente está colocando à disposição, inclusive com nova interface para o professor, era já uma demanda que a gente tinha, mas, especialmente, ela acelerou muito em função do que a gente viveu em termos de on-board de tecnologia educacional. E tem coisas como, ainda, tendência, como a parte robótica, o STEM, que é Ciência e Tecnologia, Engenharia e Matemática, que é a sigla americana, para essa área de maker. E, interessante que o Instituto Toluna fez uma pesquisa para Globo e com alunos. E olha que coisa interessante, olhando para esse modelo híbrido de aprendizagem que a gente está vivendo, e que não vai ser diferente em 2021. Os alunos acreditam que o ensino mudará definitivamente para o híbrido, que é presencial, mas o online, portanto, essa é uma percepção deles a partir desse Instituto de Pesquisa. E, quando a gente olha, portanto, para essa parte de híbrido, a gente não pode deixar de lado o EAD, ou seja, de uma maneira mais estruturada do que só, simplesmente, uma parte online desse conteúdo. E, o interessante é que esse mesmo Instituto ele trouxe para a gente um olhar em que o brasileiro está olhando diferente o EAD, ou seja, mais de 60% já olham com bons olhos, numa boa perspectiva, o EAD. E as barreiras que antes superavam 60, 70% de rejeições, que são as barreiras que estão aqui postas, todas elas estão com índice inferiores a 50%. O que significa dizer que nós poderíamos ter aí algum avanço das escolas mais bem organizadas com o físico e o digital, e daqui a pouco eu dou algumas ideias de como é que a gente pode fazer isso de maneira mais efetiva. Em relação ao desemprego, gente, em relação ao emprego e em renda, a gente precisa dar um panorama para vocês, pelo menos, entenderem como é que está o mundo, e aí a gente pode ir para o nosso ambiente regional e mais doméstico, e aí você consegue tirar uma boa percepção. O primeiro deles é quando a gente olha o cenário internacional. Ou seja, as economias do mundo, no 2020, elas tiveram um colapso de PIB, né, eu estou falando. Tirando a China, que vinha crescendo a ritmos de 6%, foi o único país grande representativo que efetivamente manteve-se no azul. Os demais todos tiveram colapsos. Mas há um otimismo de retomada do crescimento interno dos países, da produção bruta, né, dos países, e, obviamente, quando você cresce 6,2% sobre um PIB menor de 3,4, esse não é um número tão otimista assim, mas já é um resultado animador para todos nós. Quando a gente dá um mergulho mais voltado para nosso terreiro aqui na América Latina, você olha que, lá embaixo, você vai ver que a Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, que são as economias mais emergentes e mais representativas da América Latina fora o Brasil, todas elas, em 2020, elas colapsaram em números fortemente de queda de PIB, mas todas elas estão colocando dados no mercado que mostram uma retomada e retomadas, como, por exemplo, no Peru, uma retomada muito forte, e como é que nós estamos no Brasil, nesse cenário? Alguns dados são importantes para vocês e não só para olhar o 21, mas olhar uma régua de tempo. Quando a gente olha o timeline disso, o PIB nosso tem uma expectativa já posta de 4%, acima do que a gente tinha, a taxa de desemprego continuará sendo alta para um país que tem 106 milhões de pessoas na atividade econômica, 15,3% de desemprego significa 16 milhões de pessoas desempregadas, e esse é um número que não vai baixar em 2021, infelizmente, portanto, se você está empregado e está aqui conosco, você já é um privilegiado dentro de um país que tem tanta gente desempregada como o Brasil. A inflação, de uma certa maneira, está controlada, a taxa Selic, basicamente, que é o que determina todos os juros a partir dela, está em níveis, em patamares baixos, muito baixos, por sinal, a gente, obviamente, tem um câmbio desvalorizado, ele vai permanecer assim, ou seja, na casa de 4,75% ao longo desses dois próximos anos, então, isso desestimula muito as suas viagens, caso você queira fazer viagens internacionais para países de moeda forte, isso vai, obviamente, impactar, e a tendência é que a gente faça mais o turismo doméstico mesmo, do que sair para países de moeda mais forte. E quando a gente olha também para o cenário econômico na área de serviços, ou especialmente bens de consumo, o setor de bens está, o que a gente chama, os economistas chamam de curva V, é um crescimento que teve uma queda, mas em compensação uma rápida retomada, mas o nosso setor, que é o que nos interessa, é um setor que ainda tem patamares muito deprimidos e, portanto, a gente não vai ver tanto crescimento. Obrigado.